O ano passado a campanha da fraternidade versou sobre a segurança pública O que ficou em termos concretos da campanha do ano passado? Olha, muitas ações foram feitas, vocês receberam aquele folder E no folder tem lá uma série de projetos que na linha da segurança Foram financiados pelo fundo de solidariedade que é o resultado da coleta da campanha Do outro lado a própria mentalização, tudo aquilo que foi feito em nível de mentalidade Formação do coração para a paz, para a reconciliação, para superar os motivos de conflito Que tiram a segurança, isso a gente não consegue nem aquilatar Porque foram coisas que penetraram o coração das pessoas, no meio das comunidades Penetraram em família, aí precisaria talvez colher o testemunho de muita gente Que pela campanha da fraternidade encontrou uma nova luz, um novo caminho de vida E superou problemas graves, às vezes problemas até intrafamiliares Mais graves, que foram solucionados por um novo espírito que nasceu da campanha da fraternidade A estratégia sempre da campanha da fraternidade é partir daquilo que nós acreditamos que é sempre o fundamento O fundamento da mudança da nossa mentalidade é saber ouvir a palavra de Deus Esta é a primeira estratégia, saber ouvir a palavra de Deus e a orientação que Deus dá Para ser de ter uma nova sabedoria, uma maneira diferente de olhar a vida E mantendo uma maneira diferente de olhar a vida, você tem uma maneira respeitosa De olhar a natureza e uma maneira fraterna de se relacionar com as pessoas Então a partir disso se criaram novos relacionamentos fraternos E responsabilidade com os bens da natureza Porque se partiu do encontro com Deus e da abertura a sabedoria que vem da palavra de Deus Então começa-se a escolher gestos concretos Gestos concretos que partem da realidade, dos desafios da realidade Nas comunidades, por exemplo, existe necessidade de saneamento Existe necessidade para se cuidar mais da natureza que não se joga lixo com a realidade Então serão ações que vão ser feitas a partir das comunidades Coisas maiores em nível político, em nível social maiores Será a própria sociedade mentalizada e seus movimentos sociais Que vão se unir e que vão reivindicar, que vão encaminhar legislações e projetos concretos Que gesturam a necessidade